Salve, salve, hermanitos! É domingo de carnaval, sejam bem-vindos ao Nadeiro do Fogo. Eu vim hoje aqui, irmã, e daqui eu saio pro carnaval, né, irmã? Porque carnaval é época de extravasar, é boquinho, é encontrar gente nova, mas é obviamente que também é o quê, irmã? É também fazer uma boa receita neste domingo de carnaval, que eu já vim aqui com uma cor mais vibrante pra inspirar vocês desde de manhã cedo, porque vale várias dicas do topador pra este carnaval que nós estamos no meio e a primeira delas, obviamente, é... Tomem água, hermanitos! Olha só a voz da experiência aqui no auge dos 30 Lavar e Pedrada anos. Tomem água, como a minha mãe dizia, que era muito importante, mas o topador tem que vir aqui e dizer pra essa moçada, né? Tome água! E segundo, né, hermanitos, se alimentem, hermanos, façam uma boa refeição antes de ir pros blocos e tomar aquele soco, vai ser muito importante. Dica número 13, hermanitos, pra nós começar aqui o nosso programa. Use filtro solar, muito protetor solar neste carnaval, hermanitos, pra, ó, cuidar da pele depois e bailar. Olha que categoria! E pra fechar, não menos importante, hermanitos, levem seus lixos junto com vocês se forem fazer carnaval na rua. Bota uma bolsa, um saco, você vai tomar uma cervejinha, vai juntando o saco, vai até um ponto mais perto e deposita o teu lixo na elegância, no gabarito, pra sair, ó, do carnaval com a cabeça tranquila, que tudo foi feito da melhor forma possível. Vale lembrar que não é não, pra aqueles que vão lá pros bloquinhos mais intensos. E, no mais, hermanitos, se é isso, vou deixar o meu mate aqui, que tá muito calor. E hoje nós vamos fazer em homenagem ao mês de fevereiro. Em fevereiro tem carnaval. Bota essa aí, brodinho. Tem carnaval, eu tenho fosco e o violão. Eu sou do Brent, hein, hermanitos. Porque hoje nós vamos estar fazendo um surf and turf. Vocês já ouviram falar neste tal do surf and turf, hermanitos. Então, hoje vocês vão descobrir e desgravar sim. Vão comer e provar uma receita numa junção entre mar e terra. Que loucura é essa, topador? Tu já veio com camisa diferente, Já veio com nomenclatura diferente do carnaval. O que é isso, topador? Tomou umas antes de começar o programa? Não. Claro que não. Tô aqui tomando o meu chimarrão, mas sempre pensando em trazer novidades pra vocês. Beleza? Dito isso, vamos puxar a nossa brasa, porque hoje a receita tá pra lá de especial. Vamos lá, então, hermanitos. Brasa puxada. Eu já vou fazer uma primeira coisa no início do programa aqui, ó. Vou pegar essa minha travessa de ferro. Acabei de lavar ela, vou deixar ela aqui, ó. Secando, porque a nossa receita hoje vai tá pra lá de especial, porque eu vou fazer pela primeira vez aqui no programa um arroz de cebola gratinado. Então tá aqui as cebolas que eu vou começar a cortar. Vai ser a primeira coisa. Eu tenho manteiga, arroz normal, queijo parmesão, alho, ervas que já mostrarei aqui pra vocês. Tenho alguns camarões pequenos que vocês acham no supermercado, diferente daquele camarão pistola que eu fiz a paeja pro Chico Vendedor Raiz. Esse vocês encontram em qualquer lugar, é só pra trazer um toque do mar. Na receita aqui eu tenho um Denver, que é o miolo do assém. Não me lembro se eu já fiz aqui pra vocês, mas logo eu já falo. O que nós vamos começar, hermanitos? Vocês já viram que a gente já fez várias receitas muito elegantes de arroz, né? Essa, pra mim, é uma das que mais contém sabor envolvido. E pra vocês fazerem um arroz diferenciado, com certeza, vocês podem tá indo nessa receita que vão se consagrar. Então não tem muito erro, vocês podem utilizar a cebola que vocês tiverem em casa. Não necessariamente precisa ser a branca, não necessariamente precisa ser a roxa. Pode ser a pequena, aquela também que vocês têm em casa. Não há problema, pode ser só a cebola roxa, pode ser só a cebola branca. Eu vou usar as duas cebolas que eu tinha em casa aqui, a branca e a roxa, pra fazer esse arroz de cebola gratinado. Então, vocês viram que eu cortei ela bem no meio e a partir daqui não tem erro, tá? Eu só vou querer, Hermanitos, que vocês cortem fininho pra facilitar a hora de ela vir aqui pra minha panela de ferro. Então, a partir de agora, sobe trilha sonora e nós vamos cortar essas cebolas. Então, um recado importante, Hermanitos, ó, vocês devem tá olhando aí, devem tá se perguntando, porque é muita cebola. Fiquem super tranquilos, é bastante cebola. Esta é a receita, parece muito, mas ó, são duas cebolas roxas e duas brancas. Pode ficar tranquilo que vai caramelizar, vai murchar e vai dar muito sabor, afinal, cebola é a base do sabor em toda e qualquer receita, ao meu ver, né? Então, vamos a la parricha, azeite de oliva e cebolas na planta. Vamos lá, então, Hermanitos, muito importante. Colocou a cebola aqui, vamos jogar o sal, que vai ajudar a intensificar e acelerar a caramelização da cebola. Além disso, vamos entrar com um pouco de pimenta moída na hora já. Pimentinha moída na hora pra dar o grau. E vamos jogar também aí uns galhos de tomilho pra já ir dando um frescor de ervas no nosso arroz. Tomilho tem um gosto magnífico. Bom, Hermanitos, um pouco de alho, trazer sabor e ajudar junto. E depois nós vamos entrar com a manteiga pra acelerar e trazer ainda mais gosto. Vamos lá, então, Hermanitos e Hermanitas. A nossa cebola vai ficar aqui até vocês irem sentindo que ela tá murchando, adocicando. Aí sim, depois, a gente segue o passo a passo da nossa receita. Feito isso, o que nós vamos fazer rapidamente aqui na tábua? Nós vamos pegar o alecrim. Não vai ser muita coisa, tá? Não exagerem, principalmente no alecrim, que é a erva que mais pega no paladar das pessoas, né? E nos pratos em geral. Então, vocês vão pegar um pouco de alecrim, vamos pegar um pouco de orégano também, fresco. O orégano vocês podem até ir girando ele, aplastando ele, esmagando ele. Ou sempre de cima pra baixo, pra tirar bem direitinho as ervas. Olha como é que sai o galinho bem direitinho do nosso orégano. e, óbvio, né, o cheiro que é magnífico. Aqui eu tenho o tomilho, pego de cima pra baixo, desfrega um pouco. Vocês vão entender agora o que eu vou fazer aqui. Eu tenho um pouco mais de tomilho, deixa eu pegar mais um tomilho aqui. Dá uma olhada aqui como é que fica, ó. O galinho de tomilho fica sem nada, Hermanitos, tá? Vocês vão entender, não é muita coisa. Vou pegar aqui mais um orégano, aqui de cima pra baixo. Olha aí, ó. Isso aqui é um trabalho que é braçal. Mas, pô, carnaval, tá aí curtindo uma ressaca no outro dia, quer fazer alguma coisa diferente, vai tirar tomilho, alecrim e orégano pra fazer uma receita. E aí, o seguinte, não vai ter muito erro, eu só quero trazer um pouco do frescor dessas ervas. Vamos, ó, moda miguelão, como vocês já estão safos de saber. E aí, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos pegar os camarões que já estão aqui. E aí, vou colocar um pouco de sal nesses camarões. Vamos colocar um pouco de pimenta preta. Ou essa é a branca que tá aqui no moedor, pelo que eu estou vendo. Feito isso, nós vamos colocar aqui, ó, essas ervinhas. E vamos jorrar com azeite de oliva aqui nesses camarões, ó. Jogou o azeite de oliva nos camarões. E aí, meu amigo, vou botar um pouquinho mais aqui, ó. Vou só mexer. Porque hoje, junto com o Denver, nós iremos propor um surf and turf. Que nada mais é do que a junção do surf, no qual é um esporte, qual eu tenho muita admiração. E a terra, no qual temos a pecuária contínua no programa de sempre. Então, o surf and turf é a união de uma gastronomia do mar e uma gastronomia da terra, junto, na mesma receita. Então, pra introduzir em vocês esse assunto, eu resolvi fazer o Denver, que tem uma característica bem marcante, mas não tão forte de uma carne, um miolo do azeite. Vocês já vão ver de novo aqui. E o camarão com as ervas que vão ser colocadas em cima de cada pedaço de assento, pra provocar, sim, talvez uma estranheza no paladar de quem nunca comeu. Pra fazer os camarões na elegância, eu vou utilizar essa panelinha furada, pra colocar os meus camarões e depois tirar eles na elegância, bem tostadinho. Pode se preocupar em tostar só um lado do camarão, não tem problema. Ele é bem sensível, né? Então, não vai ter necessidade aí de vocês virarem ele. O esquema é dar bastante fumaça. E esse líquido aqui do camarão, guarda. Guarda, que depois a gente finaliza a carne aqui nele, tá? Então, tá aqui, ó, os camarões. Vou arredar a minha panela e vou colocar pra tostar com muita fumaça, pra trazer o sabor do nosso fogo e do nosso carnaval, né? Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 água mineral, água mineral. Não tá, Hermanitos? Minha cebola já tá encaminhada, o camarão também já tá encaminhado, deu pra defumar bastante ele, ele já enrijeceu um pouco. Então, tá na hora da gente colocar o nosso Denver, mas antes de colocar o nosso Denver, vai entrar o arroz da Pileco Nobre na nossa receita de hoje. A gente sabe que o Serpentam virou tendência a partir da década de 60, em vários reality shows no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, com grandes chefes renomados que acabaram usando como tendência vinda dos Estados Unidos pra cá. E, obviamente, que tu quer gabaritar e tá na tendência também, pra finalizar esse arroz de cebola gratinado, vocês vão escolher o arroz tradicional Pileco Nobre, que são mais de 40 anos de tradição na tua casa. São grãos extremamente selecionados, contendo ricos nutrientes pra tua receita ficar nota 10. Já estão higienizados, ou seja, não precisa lavar, e aqui tu vai ter a certeza e a garantia de qualidade e padrão de uma empresa que há 40 anos vem nutrindo o melhor na família de todos os gaúchos. Então, não exite, vai fazer o arroz de cebola gratinado do topador, use o arroz tradicional Pileco Nobre, que não tem erro. Dito isso, meus queridos irmãos, antes de colocar o arroz, vamos olhar pra essa peça que é o Denver. Aqui, irmãos, eu só tenho o miolo do assém. Aqui está, de fato, só o miolo do assém. Então, o assém, ele teria também um osso aqui no meio e outras texturas de carne aqui em volta. No momento que eu recorto e pego só o miolo, que tem uma característica de ter muito marmoreio, uma carne magra, sem muitas gorduras por fora dela, e com uma textura semelhante à costela do dianteiro. Exatamente. Essa carne, por muito tempo, não foi consumida no Rio Grande do Sul, mas foi muito consumida em outras partes. E por isso que é importante a gente estar ligado nas tendências, porque às vezes a gente está deixando de comer uma carne que é super bacana, como a raqueta que eu fiz aqui, como a ponta de peito do granito, como a entranha, como o tintiulim, como a mojinha, como tantos outros cortes que eu já fiz aqui e vocês ainda não tinham experimentado. Então, esse corte aqui hoje eu vou fazer com sal fino, vou colocar ele na grelha por oito minutos de um lado, oito minutos do outro, dois minutos se eu conseguir equilibrar desse lado, dois minutos se eu equilibrar desse lado, e aí vocês vão ver a belezura que vai sair esse Denver Steak. Hermanitos, uma pitada de vinagre neste exato momento que a cebola está assim, vai ajudar a trazer uma acidez e brincar com o doce da cebola. Dá uma olhada. Vamos lá então, Hermanitos, tudo se encaminhando para nós ter uma receita maravilhosa com muita conexão de sabor. Então, antes de ir para o intervalo, quero convidar vocês a entrarem lá no nosso arroba El Topador e ficar por dentro de todas as nossas redes sociais, todas as nossas receitas. Está vindo aí os nossos cursos de parrija presenciais, está vindo aí os nossos festivais, está voltando o Rancho Tabacaraí com shows, com eventos corporativos, com aniversários, com casamentos. Então, não deixa para a última hora e já nos manda uma mensagem lá, se está afim de casar, está afim de fazer eventos corporativos, seja onde for, nos mande mensagem, vai ser um prazer receber vocês nas nossas plataformas. E também quero mandar abraço afetuoso para dois amigos, a Adriele e o Kluver, que são aqui da febreria do supermercado, perto de casa. Quase quero dizer mais, né? Se todo mundo fosse que nem esse hermano, o Kluver, que está segunda-feira, sete e meia da manhã, ele me atende e atende todas as pessoas que trabalham comigo e todas as pessoas que vão nesse supermercado de sorriso largo, um sorriso grande, de ponta a ponta. Então, Kluver, querido, grande abraço do Topador, obrigado por nos servir na fiambreria aqui da Zona Sul e parabéns por ter esse sorriso magnífico sempre estampado no rosto. Tenho certeza que isso vai te levar longe, hermanito. Beleza? Dito isso, vou colocar o arroz pileco nobre aqui na minha panela. Vou jogar um pouco de manteiga, um pouco de água. Estou indo para o intervalo e na volta. Eu estou tirando esse arroz, colocando o arroz, hermanos. Sim, vou colocar o arroz para gratinar embaixo do meu cesto. Vocês vão ver e vão tentar replicar isso em casa e vou estar virando e cortando Denver junto com vocês. Não sai daí que em um palito eu estou de volta. Salve, salve, hermanito. Estamos de volta aqui no Nabeira do Fogo com o El Topador hoje preparando um serpentério. Para quem não esteve no nosso primeiro bloco, o Surf & Turf nada mais é do que a junção de uma receita que vem do surf, ou seja, do mar, peixes em geral, e da terra, no nosso caso, o assém que a gente está fazendo. E para casar tudo isso junto, o assém junto com os camarões, a gente está preparando um arroz de cebola que eu vou, neste exato momento, trazer aqui para vocês darem uma olhada. Então, está aqui o arroz. Ele começou a dar uma secada depois que a gente colocou a água. As cebolas estão aqui. O cheiro é algo surreal, que vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui. Então, eu vou entrar com um pouco de manteiga em algumas áreas. E depois da manteiga, eu vou ralar o queijo parmesão e colocar aqui embaixo para gratinar esse queijo parmesão. E aí sim, pensar em começar a cortar o meu Denver, que inclusive já está ficando no ponto. Eu vou deixar ele aqui descansando junto com os camarões. E agora, vamos colocar aqui a nossa manteiga. E aí, junto com essa manteiga, Hermanitos, junto com essa manteiga, eu vou colocar parmesão. Oxi, não tem como dar errado. Hermanitos, vamos pegar aqui o nosso ralador e ó... Tá na mão, Hermanitos. Queijo parmesão ralado na elegância. E agora, dá uma olhada no que a gente vai fazer. Vamos colocar essa travessa toda embaixo do nosso fogo para ficar elegantíssimo e gratinado. E aí sim, nós vamos tirar o nosso Denver. Vamos pegar aqui os nossos camarões e vamos montar um prato junto, Hermanitos. Olha só essa maravilha de arroz. Hermanos, se vocês sentissem o sabor deste arroz, na verdade, o sabor, não, mas se vocês sentissem o cheiro desse arroz, vocês iriam sair correndo para fazer esse arroz hoje aí. na casa de vocês. E aqui está o meu Denver. Olha só que peça elegante. Vou deixar ela aqui descansando, lembrando que o ato de descansar nada mais é do que fazer com que a água se reorganize entre as fibras. Eu vi esses dias aí na internet um monte de influenciadores dizendo que é um monte de bobagem, temperatura, descanso, um monte de coisa e não é. Hermanos, não deem bola para esse monte de pessoa que diz que é bobagem quando a gente se propõe a estudar alguma coisa, a aprofundar algum tema, a desbravar algo que para nós faz sentido e que nos faz bem, que é o churrasco. Então, como eu sempre digo, não tem certo e não tem errado também, mas que não venham meter a mão e dizer que não está, que não é coisa certa, né? Tudo é detalhe quando a gente fala em assado ou qualquer outro tipo de gastronomia. Então, aqui está o Denver, vou cortar o Denver para montar esse prato junto com vocês porque eu confesso que eu já estou com água na boca. Então, vamos lá? Vamos montar esse prato na elegância aqui, deixa eu pegar aqui. Vou começar montando o prato com esse arroz magnífico, dá uma olhada, olha só. Bem gratinado, deve estar muito saboroso. Vou tentar manter o queijo aqui em cima e colocar ele aqui no centro do meu prato, organiza ele bonitinho, olha só que elegante. Vamos botar um pouco mais, Hermanitos? Esse arroz aqui é o seguinte, vai dar o que falar na receita de vocês. Dito isso, coloquei aqui o arroz, agora eu vou pegar o Denver e vou colocar ele aqui em cima. olha que elegante, olha que elegante, olha que elegante, olha o que ele fez. Tá? E agora, para finalizar, eu vou colocar os camarões aqui em cima para trazer todo o toque do mar nesse prato. Vou colocar assim e finalizar ele ao redor do prato para trazer também uma estética bacana para a nossa apresentação aqui. Olha só que elegância, tudo bem contado. Eu vou pegar lá aquele azeite de oliva que a gente tinha guardado e vou colocar aqui no nosso Surf and Earth. Vamos organizar isso aqui, vamos provar, hermanitos? Bem na beira do Guaíba Refúgio é na capital Ar dos mistérios do fogo Passados de pai para filho Segredos do Jarajú Que lhe forjaram o trilho Antônio amansou a brasa Então tá, hermanitos, Chegou a hora de provar o nosso tal de surfander Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje Lembrando que é carnaval em fevereiro Tem carnaval Eu saio daqui direto para um bloquinho também, hermanos Mas lembrem-se da responsabilidade Se beber não dirija E lembrem-se, hermanos que todo ano tem carnaval e que todo carnaval tem seu fim também Então cuidem-se Desfrutem com seus amigos com suas famílias com seus namorados e namoradas com parcimônia com equilíbrio Se permitam mas cuidem sempre do próximo Lembrem-se que a sua liberdade termina onde começa a do outro Então, hermanos para que vocês possam ter um carnaval abençoado eu quero dizer para vocês que vou provar o meu acém com camarão e no próximo domingo a gente se encontra aqui no SBT para mais uma receita e mais um encontro no que calor Vamos provar Hoje não teve cantor vocês receberam uma palhinha do topador Quem sabe um dia eu não venha que dar uma palhinha para vocês aqui de cantor O que vocês acham? Tá, hermanos? Ficamos por aqui até o próximo domingo aqui no SBT Vamos que vamos Tela assadora parrilla Hay que tener buen calor Un saleiro pal costado Despierta um rico sabor Só como se for assado Pelas mãos del topador Só como se for assado Pelas mãos del topador Pelas mãos del topador Pelas mãos del topador Pelas mãos del topador Pelas mãos del topador